Esse é o homem que barulha tudo nas favelas, caralho! Respeita, DJ Rapido 16! Aê, DJ Pablo RB! Dá no tiro na concorrência! Dá no tiro na concorrência! Dá no tiro na concorrência! DJ Jose é só o Mandelão atualizado, porra! Porra, porra, porra! Pode viver com a piranha que o papai é chapa quente Olha só que gato, é gato, 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 imobente Olha só que o barulha do tudo nas favelas Olha só que você desen para o padre Eita lan o seu pão? Olha só que o barulha de jovens! Olha só que o barulha do tudo na concorrência! Olha só que o Barulha do tudo nas favelas! Olha só que o barulha do tudo na concorrência! Na onda do lança, as banditas jogam rabo Senta o bucetão, senta a bucebrada Joga essa rabeta nos menor que tá desglotada Joga esse bundão, joga a bucebrada Joga esse rabetão nos menor que tá desglotada Pode viver com a piranha que o papai é chapa quente Olha só que tá de gato, é engatucada, envolvente Olha para menlinhas roba Ele diz o esquema Ele diz o esquema Olha para menlinhas roba Na onda do lança as banditas joga raba Senta o bucetão, senta a pus quebrada Joga essa rabeta nos menor que tá desglotada Joga esse bundão, joga a pus quebrada Joga esse rabetão nos menor que tá desglotada Joga esse rabetão nos menor que tá desglotada Joga esse rabetão nos menor que tá desglotada Esse é o homem que barulha tudo nas favelas, caralho Respeita, DJ Rabeto, Zezé Aê, DJ Pablo RB, dando tiro na concorrente Dando tiro na concorrente DJ Joves